Renato, 1,87m de altura, 95kg, 18kg de BF. Queria uma estratégia para ganhar peso, mas a Nustre insiste em dieta de restrição. O que você acha? Treina 7 meses. Quanto ela tem de BF? 18. Ela está certa? Você não tem que fazer uma dieta para ganhar peso. Seu percentual de gordura está alto. Se você começar a comer mais com um percentual de gordura desse, a tendência é seu percentual de gordura ir subindo, 19, 20, 21. Primeiro, limpa o terreno. Deixa esse terreno limpo. BF aí na casa de 12, 13% no máximo. Depois, ganho de massa muscular. E outra coisa, na sua dieta, mesmo que seja em déficit, se você pegar um treino forte, se você for bom de treino, você é capaz de ir ganhando massa muscular enquanto você perde gordura. O Fido Maígua mandou assim, Mister, pode avaliar meu shape? Treino e dieta há 5 meses. Saí de 140 para 110 quilos. Penso em subir algum dia. Tenho 31 anos. Maurício, seu gostoso, você é lindo. Ele não mandou nem o Instagram dele nem nada. Então a gente avalia em sonho, seu shape. Eu não, estou suave. Vamos lá, Maurício. Ele falou que você é gostoso. Avalie o shape dele depois de off, hein, Maurício? Vocês dois se entendam. Deixa ele, deixa ele. Renatão, o treino ABC, A, costas e bíceps, B, peito e tríceps e C, perna, é bom para quem quer hipertrofiar? Como é que é? Se ele perguntou se o treino ABC, ele colocou costas e bíceps, peito e tríceps e perna. Isso é bom para hipertrofia? Cadê o ombro? Ele não tem, Renato. Ele é gentil. Não, está errado. Ele é retinho assim. Ele é retinho assim. Não, não é bom. Não, tem muito. No próximo. Ele não tem. Não vai treinar.